Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com a série Quanto Gira o Bey com o giro de Phantom Oil. Vamos mostrar quanto ele gira em quatro partes. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 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 let it rip! 4, let it rip! 4, let it rip! 4, let it rip! 4, let it rip! 5, let it rip! 5, let it rip! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto